O que é o plano de cirurgias eletivas para a Santa Casa? O que é o plano de cirurgias? Através da Secretaria de Saúde, abriu 26 vagas, a Secretaria de Saúde convocou as 26 pessoas que já estão em exames pré-operatórios e já estão com a agenda agora para fevereiro para executar essas 26 cirurgias. As principais cirurgias que eles têm feito, cirurgias de vesícula, cirurgias para retirada do útero, cirurgias de hérnia na virilha, hérnia próxima ao umbigo, cirurgias ortopédicas de túnel do carpo. Ainda tem outras cirurgias para acontecerem dentro da urologia, dentro da própria ginecologia, porém dentro do hospital eles ainda estão se articulando com a equipe médica. Janeiro, a gente já começou com um número um pouco acanhado, porém fevereiro já bastante ambicioso, de 41 cirurgias para acontecerem. Março, mais 40 cirurgias. Então a gente, que saímos de um patamar de poucas cirurgias, a gente já chega num contexto que Deus queira que permaneça sólido, de que todo mês tenha essas cirurgias e para atender a população. Então, a gente que entra no cadastro novo, ele é pela equipe do João, nós temos lá também dois médicos auxiliando a gente, o Dr. Brighton e o Dr. Tadeu, eles fazem essa classificação de risco cirúrgico, é uma classificação médica, gente. Eu, o João, nós, qualquer um de nós que estamos aqui, nós não temos essa despertice, essa condição de fazer isso. Então os médicos classificam esse paciente de acordo com o prontuário desse paciente, com o que ele está sentindo, o que ele está passando, o que o médico prescritor escreveu, relatou, essa coisa toda. Então faz a classificação e no sistema que nós temos, aquele paciente entra. Então, de repente, hoje, assim, entra um paciente que está com uma condição de saúde pior do que o outro que está há dois meses, há três meses. Então acontece, a fila não é estática, ela é flexível, porque conforme a condição de saúde de cada paciente que vai se apresentando, a fila vai movimentando. Nós, Baixo Pé, por sermos polo de micro, o município sede, nós temos que atender a nossa micro, que são os oito municípios, que são Guaranésia, São Pedro da União, Juruáia, Arceburgo, Cabo Verde, Muzambi e Monte Belo, que estão aqui conosco. Então nós também temos que ofertar as cirurgias para eles. Então hoje nós temos três fontes de recurso para poder fazer cirurgias. E é nisso que nós conscientizamos a Santa Casa, pedimos a conscientização dos médicos, por quê? Porque melhorou um pouquinho. Não está, gente, quando a gente olha as tabelas de valores que eles mandaram para nós, não está valores particulares, mas está mais ou menos valores de planos de saúde, né? E melhor do que o valor da tabela SUS. Então hoje tem-se uma condição melhor para poder fazer essas cirurgias. O questionamento que eu tenho a respeito desses três fontes de recurso que a Goste pretende fazer essas cirurgias, qual é o total de recursos atualmente que o município tem? É 1.780.000 de emenda parlamentar, que veio do deputado. O convênio, o contrato do Ministério da Saúde para as eletivas é R$ 16.000? R$ 19.000. E a outra fonte o valora, se ele fizer R$ 42.000. Ele vem em função da produção. É. Se produzir, vem. Se não, não vem. Nós já chamamos R$ 26.000 na última semana. Os R$ 26.000 já estão com datas agendadas, não. Datas garantidas agora para o mês de fevereiro. O que é necessário? É manter o cartão SUS atualizado, principalmente com o telefone. O que nós temos tido muita dificuldade? Liga no telefone que a pessoa deixa. A gente liga 10, 15, 20, o servidor nosso, nosso colaborador, fica ali o dia todo tentando falar com a pessoa e não consegue. As pessoas hoje mudam de celular muito rápido. E aí, a grande dificuldade de falar com a pessoa é essa. Falar, não consigo falar com o fulano que está na fila. Vou pedir uma última pergunta. A questão, por exemplo, da outra vez que a gente se encontrou, você falou a respeito da dificuldade das pessoas que têm o exame marcado e acabam não indo. Isso também pode... Vocês também sentem essa dificuldade em relação às cirurgias eletivas, uma vez que têm que fazer os exames para ver como está a questão de saúde da pessoa? E a pessoa não vai fazer os exames e acaba perdendo esse lugar da fila? Tem, tem sim. Não só de não ir fazer os exames, mas também da gente verificar... Da gente não, né? Do médico verificar e os exames mostrarem isso, que a situação de saúde dele está descompensada. Isso, gente. A informação do dia é essa. A fila recomeçou a andar. A cirurgia... Começaram a ser realizadas mais uma vez. Muito obrigada pela presença de vocês. Saúde para todo mundo. Saúde para todo mundo. Saúde para todo mundo. Saúde para todo mundo. Saúde para todo mundo.